E aí pessoal, estamos aqui hoje para mais um episódio de tutoriais que não deram certo Como você bem sabe, o que dá certo é lembrado, mas o que não deu é muito mais lembrado ainda, meu filho, pode crer nisso Então se prepare, porque agora vamos ver uma sessão de pessoas fazendo MRDA, como diria por aí, coisa errada Agora sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro de hoje Eu fiz assim com ele, né? E a Roberta, gente, simplesmente viu no Facebook que se você pingar uma gota de limão nos olhos, seus olhos vão ficar verdes E enquanto a Roberta está tentando acertar o olho, gente, vamos para o próximo, né? Porque você já sabe o que vai acontecer, não gosto de ver criança chorando, não gosto de ver criança sofrendo, mas às vezes acontece Enquanto a gente espera a gotinha de limão cair dentro dos olhos dela, vamos ver aqui uma coisa muito prazerosa Que é retirando o bolo desse recipiente e ele ficando intacto Lindo, maravilhoso Agora me deu até vontade de fazer um bolo, parece tão fácil, tão simples E eis que nasce uma nova modalidade, é o bolo cinderela Ele é lindo Esse daí nem tanto, né? Parece assim, um fezes com milho Mas depois de certo tempo, começa a se desfazer Assim, a perder aquele brilho Mas é aquela coisa, gente, poderia ser pior, né? Podia ser no olho É Enquanto a Roberta tenta virar uma cabocla dos olhos claros, a Andresa do outro lado da cidade mostra o seu talento Ela sabe fazer bem a abertura, gente? Eu não sei, olha só como é que eu faço Tenta fazer primeiro a ponta E não só o talento pra fazer a ponte, como também para toda a construção civil, não é, Andresa? Mas infelizmente não deu certo, por quê? Eu não tenho braço, gente E enquanto a Andresa tenta explicar pra gente que ela é uma deficiência psicológica Porque claramente ela tem dois braços ali, só que não são do tamanho da ponte que ela quer A Eduarda vai dar o seu brilho, Eduarda, slay! Quem foi, Eduarda? Mó, como é quebrou do nada? A Andresa não poderia ter feito isso, já que ela não tem braço, gente Do outro lado da cidade, nesse mesmo momento, é isso que ouvimos um grito E não é de independência do Brasil Olha a margineira! Pelo amor de Deus, Kathleen Everdeen, chama mamãe, chama mamãe Mas peraí, gente, eu reconheço a sua voz Seria ela Mas eu entendo que essas crianças estão passando por esse sufoco Porque os pais estão ocupados trabalhando Por exemplo, essa professora É, infelizmente, professora, dá pra ver assim o brilho se esvaindo do seu corpo depois de não ter o resultado que você queria, né? Porque azul com vermelho dá cor de bosta Mas assim, pelo menos ela é uma professora da rede particular E não teve a reação de uma professora, por exemplo, da rede pública Essa casa é de gente Quem mora nela é a gente Não, antes que vocês me batam, gente A da rede pública tem tanta capacidade quanto a da rede particular Eu me digo pelo nível de estresse, de trabalhar muitas cargas horárias, né? E ganhar pouco Então assim, a gente acaba ficando um pouco impaciente, né? Não fui? Mas calma, gente, não criemos pânico Eu vou explicar pra vocês O que ela quis dizer, na verdade, é uma lição de moral Essa casa é de gente Quem mora nela é a gente Porra, ô Vamos respeitar a natureza Porque estamos destruindo-a E quando a natureza se zanga Pau! Oi, galerinha Hoje quem vai contar a história É o vovô Pedro E olha só quem veio visitar O melhor, gente É a professora disfarçada de drag king Olha aí, gente Já mostrando que a gente pode ser quem quisermos, né? Mas vamos aprender hoje o quê? Eu vou contar a história do porco narigudo Vamos lá? Eu, sinceramente, não sei quem teve essa ideia de colocar isso no livro, né? A muito, a muito, a muito feliz Se minha mão do nariz ficou preto e faltou Ela parece... Ela não vai conseguir contar E depois da grande surpresa que arrola o nariz do porco aparecendo assim do nada e entrando na boca da pessoa Ela interpreta tão bem o senhorzinho de idade que veio até com a voz de fumante Nesse momento a dor de Roberta já está diminuindo E hoje já tivemos as mulheres da ginástica olímpica, agora temos as mulheres dos esportes E a Mariazinha, gente, é uma mulher de múltiplas facetas Primeiro que ela desce uma pista de skate fazendo isto de maré, Carrie Cai no chão, joga a culpa em Ariana E ela mesmo sai sendo a sua própria ambulância E a Roberta, gente, ainda está lá sofrendo Olha, vou parar as brincadeiras por aqui porque eu sei que é uma criança e sei que isso doeu E que é uma brincadeira de mau gosto Mas o que mais doeu mesmo foi ela vendo o resultado e vendo que não mudou a cor E a grande surpresa desse vídeo é feliz dia das mulheres Pra todas as mulheres desse Brasil e desse mundo Essas mulheres trabalhadoras, pacientes Beijo pra vocês Tchau 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 Tchau